Eu trago na mente O ribeirãozinho aonde eu nadava E também pescava muitos na Paris Aqueles momentos ficaram pra trás Minha mocidade não volta jamais Meus queridos pais não estão mais ali Lembrou do murral feito de madeira A velha porteira de arame farpado Mangueirão de fogo e paiol de milho O sudo e sarilho e um forno do lado Recordo também o velho fogão Cheio de carvão que esquentava a gente São recordações que eu não esqueço Aquele lugar meu velho imenso Parece que vejo na minha frente Aos domingos a gente reunia Com toda a família na casa da avó O jogo de malha, de truco e de bola As modas de viola, momentos melhor O tempo passou tão rapidamente Muito de repente que nem percebi Parecia mesmo uma realidade Mas era somente uma grande saudade Porque hoje vivo distante dali Papai e mamãe não existem mais Cumpriu nessa terra a sua missão Deixou para os filhos uma lição de amor É isso que guardo no meu coração Levarei comigo até o fim da vida A imagem querida dos meus velhos pais Que Deus já levou pra eternidade Que sou para mim somente a saudade Dos dias felizes que não voltam mais Música 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 Música